Amigo Locutor Amigo da TV, eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na terra Que chamam por ela, que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e terreno Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que o cantor Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo Locutor Eu peço por favor Toque no raro Essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Aquela vez Aquela vez Aquela vez Os meus olhos na terra Que chamam por ela Que chamam por ela Que choram por ela Que choram por ela Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer Vai canção, vai dizer Pra ela voltar De novo pra se Vai, canção Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, só eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, só eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado sobre a minha calça jeans Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, só eu e você Nesta noite Adão e Eva, só eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncios nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncios nos jornais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a noção Me machuquei Como uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncios nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de lua Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim E a rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E pegar o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama Se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você No paraíso O cinema pra curtir Que no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta Ao chorar Quando te bater a solidão E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira De prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo Mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira Uma lágrima no fim Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver Na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Ah, eu quero conhecer E ser por dentro E dê por favor Uma chance Quem sabe que o jeito Eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até Seja o dono do seu coração Se entende de vez Vem comigo Esquece esse jeito Bandido de sentir prazer Indicível Pciso fazer do meu jeito Aunque em secret, mas assim Mulheres porque Após lhe Indicível O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance A tua emoção Quem sabe eu até seja o dono Do teu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Quando você me encontrar Não tenha receio De dizer alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas Responda apenas Que não vai contar Dos nossos segredos Deixe a dúvida Deixe a dúvida doar Pra ninguém saber Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer A gente não foi feliz A gente não teve culpa A gente não foi feliz 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 Amores são coisas da vida. 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 Você passou dos limites. Seu ciúme foi demais. O amor é perigoso pra quem só quer guerrear. É arma poderosa na mão de quem não sabe amar. Jogo de orgulho, nada a ver. Tentei de tudo, pode crer. Pra se ter paz do amor, os dois tem que ceder. Não vou ficar até amanhecer. De cara amarrada brigando com você. Tô na outra praia, mudei de opinião. Amor é coisa boa. Se pros dois for muito bom. Se vier, venha sorrir. Me conquistar. Me pertencer. 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 Sentei de tudo, pode crer. Me pertencer. Me pertencer. Me pertencer. Me pertencer. Não vou ficar até amanhecer de cara amarrada Fica comigo, me chama de amigo, me diz que não vai se casar E nem pensa nisso, não quer compromisso, que o lance dela é só namorar Mas morde o meu beijo, com tanto desejo, que eu chego a pensar que é paixão Ela trança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora de ir, mas logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade, eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta, quem vem em me abraço é a solidão Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração Um fim de semana, não sei se me engana Se foi dormir nos braços de alguém Só sei que enquanto, eu fico esperando Não faço mais amor com ninguém Em meu pensamento, a todo momento Eu quero essa louca paixão Ela trança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora de ir, mas logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade, eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta, quem vem em me abraço é a solidão Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração Amor Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me defendendo um pouco, gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em franco, eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me entendendo um pouco, triste Entendo o povo gritando, mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em prato Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe por favor Ai, me chame de volta, me dê uma chance de provar que me arrependi Ai, diz que não importa, que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Ou a procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça, brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gelendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou animal Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou animal Ou a procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça, brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gelendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gelendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era, tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite, solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gelendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual Na janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Nada mais Me interessa Eu quero ser Só você Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Neste mundo Pra ser dono Neste mundo Pra ser dono de nós Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós Já se vai Mais de uma semana Sem você E eu aqui Lutando Pra esquecer Tentando Enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou Um caso sério E por fim Foi terminar Marinha do velho Que muita gente Chama de traição Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Presto uma saudade Sem igual Uma assa de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda está No meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar Assim me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha que pintamos De azul Nossas paredes Deixou minha esperança Toda vez Depois tirou a cor Do meu viver Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resto uma saudade Sem igual Uma assa de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda está No meu lençol Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Sou musa no fogo Nem parte Com mim Amo Sem nada Incomum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Minha história Calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora O põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Nem parte Combinamos Se nada Incomum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco De tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso Sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Tô querendo muito mais Saber de mim Desprezar todo este orgulho Que é só meu Debruçar na solidão Do coração Olhar nos olhos teus Me amar Me amar Imaginando tua boca E tocar os céus Com suas mãos Acariciar E assumir Vivença A minha solidão Tô querendo muito mais Saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio Se desfaz Ao saber Te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa Dos meus sentimentos Tudo em você me atrás Sabe Eu não posso sufocar Meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer Nossos momentos Tô Me ferir Pra não te magoar E fazer-me conta Que vou te deixar Pois Pois quem ama Este amor Quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio Se desfaz Ao saber Te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa Dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Sabe Eu não posso sufocar Meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer Nossos momentos Vou Me ferir Pra não te magoar E fazer-me conta Que vou te deixar Pois Quem ama Este amor Quer Muito Mais